Você é criativo ou criativa? Tem alguma dúvida? Bom, o spoiler é sim, você é criativo ou criativa. E eu vou te explicar como eu sei isso. Mas antes de mais nada, deixa eu me introduzir. Meu nome é Cláudia Feitosa Santana, eu sou neurocientista, pesquisadora e professora no tema. E eu quero que aqui neste canal você seja bem-vindo e é onde eu quero que você entenda como a sua mente funciona para que você possa cada vez mais controlar melhor os seus sentimentos e as suas ações. E por falar nisso, o tema de hoje é criatividade. Então, o que eu quero fazer nesse vídeo? Em primeiro lugar, explicar o que é criatividade, porque apesar de parecer óbvio, não é tão óbvio assim, e essa definição ajuda um pouco. Segundo, te explicar por que eu sei que você é criativa ou criativo. Terceiro, te dar quatro dicas científicas de como fomentar a sua criatividade. E cada dica, ela vem de dois componentes, que são extremamente importantes. Por fim, eu quero ainda responder uma dúvida que talvez ainda fique como inquietude. E lá no final, você vai saber qual é. Ok? Vamos começar? Então, o que é criatividade? Ser criativo é criar, fazer algo novo, ou então é fazer de um jeito novo e melhor alguma coisa velha. A primeira, obviamente, é fácil de entender, é novidade. E a segunda, em geral, ela é considerada utilidade. Essas são as duas grandes categorias dentro da criatividade, do ato criativo. Utilidade e novidade. O que ocorre é que, em geral, nós valorizamos, e é mais fácil de supervalorizar, o ser criativo quando ele junta a novidade e a utilidade. Mas mesmo elas separadas, são extremamente importantes. Um exemplo delas juntas, na verdade, dois bons exemplos. Uber e Airbnb. Utilidade e novidade. Um estudo muito recente, de 2022, sobre Minecraft, mostra que os atos mais criativos no jogo, eles conjugam a utilidade com a novidade. Então, como que eu sei que você é criativo ou criativa? É fácil. Na verdade, a nossa espécie é extremamente criativa. Porque foi muito provavelmente por conta da nossa criatividade que nós, hoje, dominamos o planeta. Independente disso ser bom ou ruim, por consequências ao planeta, nós dominamos o planeta. Por quê? Em primeiro lugar, porque somos extremamente adaptáveis. Então, nós fomos nos adaptando, nos adaptando, e daí veio essa dominação. Mas, para sermos tão adaptáveis, veio junto essa criatividade. Isso significa que os outros animais não são criativos? Não. Os outros animais também têm criatividade, mas não no grau gigantesco que a nossa criatividade chegou. E da onde que vem isso? Isso vem da época de quando nós descobrimos como manipular o fogo. Não era simplesmente ter o fogo acidental, mas sim poder criar com os objetos o fogo. Com isso, o que houve na época. Nossas refeições, que eram de horas, por conta da dureza dos alimentos e da dificuldade de mastigar, nós passamos a gastar muito menos tempo com as nossas refeições, porque elas vinham cozidas. E isso fez com que a gente tivesse muito tempo. E esse muito tempo era muito tempo para pensar, era muito tempo para gastar com outras coisas e outras atividades, inclusive manuais. Tanto a nossa alimentação quanto a nossa movimentação trouxe junto a evolução do nosso cérebro, onde a nossa parte cognitiva, a nossa cognição, ela explodiu. E aí que nós ganhamos a possibilidade de sermos muito mais criativos e, inclusive, extremamente adaptáveis. Então, tanto para os nossos ancestrais, quanto na nossa vida contemporânea, o que ocorre é que muito mais da nossa criatividade acaba sendo da utilidade, do resolver problemas. E isso é o que a gente chama de criatividade na sombra. Ela não chama tanta atenção e ela acaba passando desapercebida. E aqui fica uma primeira reflexão e que você pode fazer e que eu fiz, que é sobre o seguinte. Qual é a minha criatividade na sombra? Qual é a minha capacidade de resolver problemas, que é a utilidade e uma forma de ser criativo ou criativa, que passa desapercebida? Enquanto você pode fazer a sua reflexão, eu conto a minha história, que te ajuda a entender essa criatividade na sombra e já é um começo do como a gente pode ser mais criativo. Eu, por exemplo, antes de ser neurocientista, era arquiteta e engenheira. Trabalhava nessa área. E comecei a me deparar com questões sobre a psicologia das cores. E eu queria saber se existia uma comprovação científica para utilizar uma cor e ter algum efeito psicológico. Eu não sabia disso, mas isso era ciência. Mais que isso, isso era neurociência. Na época não existia neurociência, até existia, mas pouquíssimas pessoas conheciam. Eu não conhecia o nome. Isso faz aproximadamente 20 anos. E o que eu fiz? Para eu tentar descobrir aonde poder estudar isso, eu comecei a me inscrever em cursos de pós-graduação de outras áreas. E, ao mesmo tempo, conversar com pessoas de campos distintos sobre o que eu gostaria de estudar e se alguém teria alguma dica de onde eu poderia estudar. E também fazendo pesquisas. Pesquisas em bibliotecas e pesquisas na internet. Cada vez vindo com novas palavras-chave. Depois de alguns meses, eu realmente consegui encontrar o laboratório que eu fiz mestrado e doutorado e que era um laboratório de neurociência. E aí eu vim a conhecer. Porque todas as outras áreas que diziam que entendiam da psicologia das cores, nenhuma delas tinha uma comprovação científica para tal. Sem saber, eu estava sendo criativa. E eu estava fazendo o quê? O que hoje a gente chama de pensamento divergente. Que é buscar resolver um problema de diversas formas. No meu caso, cursos, conversas, buscas na internet e nas bibliotecas. Inclusive, nas bibliotecas conversando com bibliotecários. Essa prática do pensamento divergente é uma fomentação da criatividade. Ela é um pensamento criativo. E assim a gente consegue encurtar e conseguir resolver problemas com mais facilidade. Hoje, por exemplo, as crianças na escola colocam em prática este pensamento, que é o pensamento divergente. Como, por exemplo, uma conta de matemática, ela é feita normalmente de duas, três, quatro formas diferentes. Na minha época, isso não existia. A gente normalmente fazia de um jeito e sempre seguia desse jeito. O termo pensamento divergente foi cunhado em 1956 pelo psicólogo Guilford. E junto com isso, também o pensamento convergente, que é o pensamento considerado o pensamento não criativo. mas depois a gente vai falar um pouquinho mais dele e também como ele é importante. Mas, por hora, a gente para aqui com o pensamento divergente e eu tenho certeza que você vai poder refletir na sua própria vida e identificar quando que você fez uso deste tipo de pensamento criativo. Mas, então, por que esse tipo de pensamento ele é tão bom para a gente? Porque ele faz com que a gente gere atalhos nos processos ou nas criações. E para a nossa sociedade e para a nossa vida, a gente acaba ganhando tempo. Toda vez que a gente pensa em atalho, a gente pensa em economia de tempo. E tempo é o nosso bem mais caro. Mas, em geral, o que acontece é que isso passa desapercebido, fica dentro da criatividade na sombra. E é por isso que eu pedi para vocês fazerem essa reflexão. E tem um estudo extremamente recente, em 2022, que mostra que essa criatividade na sombra ela vem acompanhada de dois fatores. A sensação de que você não foi, não é o autor ou a autora inicial desse processo, dessa utilidade ou dessa novidade, e que, então, se não é isso, não é uma criatividade excepcional. Algo que salta aos olhos. E nós somos obcecados com o número um, com os excepcionais. Só que, para chegar lá, para se realmente chegar naquela criatividade excepcional, o que a gente precisa aprender é a valorizar o passo a passo da criatividade. e é por isso que valorizar a sua própria criatividade na sombra é fundamental. Bom, então, entrando no como fomentar a criatividade, como ser mais criativo. E a primeira dica, qual é? Exploração sem preconceito com esquecimento. E o que que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, explorar significa buscar novos caminhos, buscar novos olhares, buscar novas escutas. E isso é justamente você praticar o pensamento divergente. Bom, a gente já provavelmente sabe disso há muito tempo. Hoje nós temos evidências científicas de que isso funciona, mas já tem mais de 50 anos. Não é novidade. E o que que é novidade? E que tem um paper que não tem mais de 10 anos e que ele mostra o que neste processo? No processo do buscar o pensamento divergente e tentar buscar novas alternativas de se fazer alguma coisa, como, por exemplo, como convencer uma criança a escovar os dentes, precisando buscar novas técnicas, ao se fazer isso e você focando no buscar essa nova alternativa, o que esse estudo mostra é que você vai esquecendo as antigas, as mais velhas. E ao esquecer os processos mais antigos, você acaba abrindo espaço, espaço mental, espaço cerebral para você ainda fomentar mais ainda a criatividade, ou seja, quanto mais você pratica o pensamento divergente e vai esquecendo o antigo, mais você ainda fomenta e recebe mais energia para fomentar o pensamento criativo, que é o pensamento divergente, de novos olhares, novas escutas, novos caminhos. então, exploração sem preconceito com esquecimento. Então, a segunda dica, qual é? Valorize seu sono e sua soneca. Bom, o sono talvez não seja novidade, já tem quase 20 anos que nós temos muitos estudos que começaram com um estudo de 2004 na Nature que mostrava claramente o quanto uma boa noite de sono ela era fundamental para que a gente pudesse ter aquele insight ou aquela eureca ou simplesmente a nossa capacidade de resolver problemas. Desde esse paper, a gente tem muito mais estudos mostrando que sem dormir não tem criatividade. É muito raro isso acontecer e pode acontecer depois de uma ou duas noites mal dormidas, mas quanto mais dormimos mal, piores são as nossas chances de sermos criativos. Ou seja, a gente dorme e tem razão para dormir, passar tanto tempo da nossa vida dormindo, ou seja, valorize seu sono. Mas, o que parece que é bem novidade? É o quanto a nossa soneca pode nos ajudar a resolver os problemas, ou seja, aquela criatividade útil, ou termos grandes insights criativos. Essa é bem mais recente e é um paper de 2021 que ele inspirado na ideia de Thomas Edson tirar uma soneca segurando uma bola de metal, ou o Salvador Dali também tentando dormir, mas querendo só uma sonequinha e ficar, eu já não sei, alguns relatos falam uma chave pesada, outros dizem uma colher pesada, mas eles achavam que se eles tirassem só uma sonequinha e acordassem para trabalhar, eles poderiam ter mais criatividade, ter mais insights. E, inspirado nisso, esse estudo que começa a ter evidência de que quem tira uma sonequinha tem mais chances de resolver problema e ter um insight criativo do que quem não tira soneca. Esse estudo nos indica que é o seguinte, as pessoas que elas, às vezes, eram 15 segundos de soneca, mas que elas tinham ondas cerebrais alfa moderadas para mais ondas desse tipo, que são aquelas que a gente está começando a dormir e está bem relaxado e esse início do sono é o que a gente chama de hipnagogia, essas pessoas e não entravam num outro sono, essas pessoas conseguiam, tinham muito mais pessoas dentro desse grupo que conseguia ter um insight do que as outras pessoas que não tiravam soneca nenhuma. Isso indica, são apenas questões preliminares de que, muito provavelmente, pra quem, mas a minha leitura e a minha dica é a seguinte, pra quem gosta de uma soneca e uma soneca realmente faz bem, valorize a sua soneca. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade de tirar simplesmente uma sonequinha, ou seja, ficar nesse estágiozinho inicial e eu, quando deito, eu realmente preciso dormir e aí eu preciso dormir por muitas horas, me faz bem ou por uma hora, uma hora e meia, me faz muito bem, eu sinto os resultados disso, mas essa sonequinha desse estágiozinho inicial que dura alguns minutos, que dura alguns segundos, pra mim parece que não funciona tão bem, mas pra quem funciona, ao que tudo indica, os estudos científicos nos estão mostrando que vale a pena valorizar. valorizar. Então, a dica é valorize seu sono e sua soneca. E a terceira dica é o conhecimento diverso e talvez adverso. Eu vou explicar. Um paper também extremamente recente, 2022, mostra que quanto mais diverso é o conhecimento que nós recebemos, mais riqueza de conceitos e de ideias e de processos que aparentemente não tem relação nenhuma um com o outro, eles vão ser incorporados ou podem ser, a gente aumenta a chance deles serem incorporados enquanto a gente dorme dentro da nossa memória semântica. Esse nome memória semântica é onde nós incorporamos, memorizamos ideias e processos, conceitos em geral. E esse estudo mostra que quanto mais rica é essa rede de conexões neurais dentro dessa nossa memória, que é a memória que vai ligar conceitos aparentemente não relacionados, quanto mais isso, maior a criatividade no dia a dia, ou seja, a criatividade na vida real e talvez a criatividade na sombra. Esse paper mostra essa relação, quanto mais rica as conexões neurais dentro dessa nossa memória, que é onde a gente tem o nosso conhecimento, ou seja, e a diversidade é de alimentar essa riqueza de conexões, mais chances de criatividade na vida real, mais chances de criatividade no nosso cotidiano. Então, conhecimento diverso, mas aí dá onde que vem o adverso da minha dica? Porque a gente pode pensar assim, ok, então eu vou fazer aula de pintura, aula de dança, ou eu vou fazer uma viagem diferente e vou rechear a minha experiência com conhecimentos completamente diversos. Aí a gente pode pensar assim, ah, é só com bem-estar? Óbvio que com bem-estar, com prazer, é muito mais saboroso, é muito mais gostoso. Mas, o que alguns estudos, e um estudo em particular de 2013, mostra, é que a adversidade, ela não é inimiga da criatividade. E o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas que passaram por momentos adversos, essas pessoas que sofreram e tiveram até traumas, o que que elas conseguem se perceber depois deste momento? Que elas tiveram a capacidade de poder incorporar aquele aprendizado e elas se veem até mais criativas. Então, a gente pode dizer aí diversidade sem ou com a adversidade. E essa, então, é a terceira dica. Então, entrando na nossa quarta dica e última dica, é o que? Liberdade com foco. E aí, você pode pensar assim, mas como assim liberdade com foco? Liberdade poderia ser completamente sem foco nenhum. Eu discorro bastante sobre essa questão da liberdade e do foco no meu livro, para quem quiser saber mais, mas por que a liberdade? Porque o que é fundamental não é a liberdade de ir e vir. Muitas vezes nós estamos aprisionados, muitas vezes nós não podemos simplesmente ter essa liberdade, porque exige muito tempo e, às vezes, muito dinheiro. A liberdade fundamental, tanto no meu livro, quanto numa literatura toda que eu trago nele, mostra que o fundamental é o que? A liberdade mental, é a liberdade de pensamento. Essa liberdade é que fomenta a nossa criatividade. E por que com foco? Porque não adianta ficar perdido entre várias alternativas. Muitas vezes a gente tem várias alternativas e a gente precisa escolher uma delas. e é aqui que entra então o foco, a organização, a disciplina. E nós podemos perceber isso nos criativos excepcionais. Eles, em geral, são obcecados por resolver um problema, seja de uma pintura ou de um projeto e eles precisam de foco justamente para isso. Então, você precisa de todas essas dicas que eu trago antes, mas você precisa dessa organização. é uma liberdade mental com bastante disciplina. E é aqui que entra o pensamento convergente, que, diferente do pensamento divergente, ele é o quê? Ele é, eu tenho este processo, essa lógica e é assim que eu vou resolver um problema. E aí eu volto para a minha história, onde eu falei do meu pensamento divergente, mas que, naquele momento, eu também tinha algo que era um pensamento convergente, porque eu entendia que a única forma de eu realmente resolver o meu problema era mudar de profissão. Eu jamais deixaria de ser arquiteta e engenheira, mas eu queria mudar de profissão. E esse foi o meu pensamento convergente. Eu não admiti e não aceitei as pessoas que ao meu redor achavam que eu poderia, de uma outra forma, resolver os meus problemas, estudar os outros assuntos, mas ser feliz com a profissão que eu já tinha. E eu não aceitei. Essa foi um exemplo de pensamento convergente. Então, nessa dica, o ideal é exatamente isso. É liberdade com foco. Liberdade convergente. ou seja, ela é a liberdade divergente dentro da nossa mente e ao mesmo tempo convergente na nossa posição, na nossa atitude. Bom, com tudo isso, você deve estar se perguntando assim, ok, mas então, se eu fizer, colocar em prática essas quatro dicas, eu vou estar treinando o meu lado direito do cérebro? Bom, claro que não. Na verdade, você vai estar treinando o seu lado direito do cérebro e o lado esquerdo. Porque isso é um mito, ser criativo não é ser mais lado direito do cérebro e nem lado esquerdo, é ser o cérebro inteiro. Quer saber mais? Eu explico esse mito detalhadamente e você pode encontrar aqui no card que eu vou deixar para vocês. E aí, a pergunta da inquietude, aquela pergunta que fica, mas ok, tudo bem, eu posso fomentar a minha criatividade, mas tem gente que parece que é naturalmente criativo, tem gente que parece que nasceu criativo. Tem uma cartada da criatividade, uma cartada genética? Bom, tem, tem sim, tem pessoas pessoas que realmente já parecem ter sido sorteadas com a cartada genética de serem mais criativas. Só que isso não significa que quem não tem essa sorte não possa fomentar como a gente já conversou. mas vamos lá falar um pouquinho mais sobre isso. A sinestesia. Sinestesia tem alguns fatores que mostram que é genético e entre os artistas a gente encontra muito mais gente com sinestesia do que se a gente comparar com grupos de pessoas que não são do mundo das artes, por exemplo. E o que é sinestesia? Sinestesia é quando você sempre liga dois elementos que não tem nada a ver um com o outro. Por exemplo, tem gente que vai sempre ver o 5 na cor azul porque ela tem uma questão do desenvolvimento do cérebro que essas regiões parecem que ficaram cruzadas e aí ela cruza dois elementos diferentes. então ela pode cruzar cheiro com cor número com letra ou número com som entre muitas outras coisas. E aí tem muita gente que se pergunta ah, então eu quero treinar a minha sinestesia. Por quê? Dentre os sinestetas existe uma chance maior das pessoas fazerem metáforas com mais facilidade porque parece que elas já vêm acostumadas a estarem cruzando dois conceitos não relacionados então elas estão aí digamos com a cartada genética de poderem criar mais metáforas por exemplo. Então vale a pena querer ser um sinesteta? Não. Primeiro que isso é uma perda de tempo. Pra quê? Não vale a pena. Mas tem uma outra coisa na verdade lembra quando eu falei sobre durante o nosso sono a nossa memória semântica ela vai juntar conceitos que aparentemente não tem relação nenhuma um com o outro? Ou seja as nossas conexões cerebrais enquanto a gente dorme ela já faz isso pra gente. Ou seja quando estamos dormindo somos todos sinestetas. Então a gente não precisa querer ser sinesteta acordado como os verdadeiros sinestetas. Outros estudos que mostram da cartada genética são por exemplo entre pessoas com esquizofrenia e transtorno bipolar você encontra muito mais pessoas criativas. Então sim tem a questão da cartada genética mas todos nós somos criativos e por isso que eu sei que você também é criativo ou criativa. O que às vezes acontece é que você não valoriza sua própria criatividade ou pior deixa ela adormecida e não consegue fazer nada seja por adormecida por não dormir entre outras possibilidades. Tem dúvidas? Pode deixar suas perguntas aqui comentários por favor deixe seu like compartilhe e essas referências eu deixo todas na descrição do conteúdo então espero te ver aqui de novo obrigada tchau